Bom dia a todos, bom domingo, domingo de Páscoa, nós estamos aqui no Centro Espírita Vovô Nestor, em São Pinas, e vamos iniciar a palestra com a nossa irmã Sandra, sobre o tema Bem-aventurados os afins, né? Então, antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade que estamos reunidos, tanto fisicamente quanto remotamente, para buscarmos adquirir o conhecimento de amor e perdão, de fé e humildade que Ele nos entregou, através do Seu Evangelho, que a adoção espírita vem nos renovar o entendimento e nos fortalecer em nossa caminhada. Mestre Jesus, nos abençoa com a Sua luz, agora e sempre, graças a Deus. Então, vou deixar a palestra com a nossa irmã Sandra. Muito obrigada, que Deus nos ampare e nos proteja. Bom, bem-aventurados os aflitos, superando a dor e a depressão. Inicialmente, acho que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Então, assim, tudo que a gente vai conversar hoje, a primeira sensação que nós temos é de que nós estamos vivendo um período onde a tristeza, o desamparo, às vezes a sensação de desesperança, está muito presente nos relacionamentos, na nossa sociedade, no mundo. Então, nós estamos vivendo um período onde nós estamos sendo muito atacados em todos os sentidos. Veio a pandemia, veio todas as questões sociais envolvidas, desemprego, desestabilização social. Agora, nós temos essa situação da guerra no mundo. Então, assim, nós estamos vivendo um período onde parece que as pessoas estão um pouco desesperançosas, né? Dizendo, assim, e aí, o que vai ser de nós? Como nós vamos enfrentar essa situação? Fora isso, muitos vivenciaram perdas dentro da própria família, entre queridos que se foram, pessoas que eram, às vezes, o arrimo de família, que deixaram de prover as necessidades. Então, nós estamos enfrentando uma situação onde as pessoas estão tendo que se rearranjar, se reequilibrar, se reestruturar e a palestra de hoje é para a gente tentar pensar um pouquinho os caminhos para isso, né? Para a gente ter esperança, sim, para a gente não desanimar e para a gente sempre continuar acreditando que nós nunca estamos desamparados. Então, nós temos em Mateus, né? No capítulo 4, versículo, no capítulo 5, perdão, no versículo 4, 6 e 10, nós temos Então, nós vemos, já no Evangelho, essa indicação de Jesus, no seu Sermão do Monte, onde ele nos nos mostra a necessidade do nosso desenvolvimento moral, do nosso desenvolvimento de relacionamento com o meio, com as pessoas, com Deus. Então, ele nos diz, como assim, bem-aventurados os aflitos, né? Nós não somos felizes por termos infelizes? Parece uma contradição, mas, na verdade, o que Jesus está tentando nos dizer é, aqueles que hoje choram, aqueles que hoje sofrem perseguição, aqueles que hoje não são compreendidos, eles não são compreendidos porque nós estamos em um mundo de provas e expiações, aonde o mal ainda é predominante, né? E isso faz com que as nossas relações sejam muito mais baseadas em situações de egoísmo, de discriminação, de poder, e isso transforma a nossa existência em algo mais penoso. Então, estar aflito no mundo aonde ainda predomina o mal, significa que nós não estamos tão malzinhos assim, a gente já melhorou um pouquinho, né? Nós já avançamos um degrauzinho e estamos sofrendo as consequências disso. Então, se nós estamos aflitos, justamente como eu introduzi, na palestra, nós estamos vivendo um período difícil, onde as pessoas estão tendo que se reestruturar frente a situações de perdas, de desamparo, de sofrimento, de angústia, então se a gente está tendo que viver essas situações, nós estamos chorando hoje, mas nós temos a certeza do consolo. Nós estamos sequiosos de justiça, o que seria a justiça? A justiça, na verdade, é o bem para todos. Quando houver o bem para todos na Terra, onde não houver mais o domínio de um sobre o outro, o egoísmo, a maldade, a ignorância, nós vamos estar num mundo aonde realmente nós estejamos na presença do bem, porque a justiça é o bem presente nas relações. Então, se nós estamos sequiosos de justiça, nós queremos o bem. Nós desejamos que as pessoas tenham igualdade de acesso à educação, à informação, ao transporte, à moradia, e tudo isso faz com que as pessoas que defendem essas causas, batam de frente com aqueles que não têm interesse nessa defesa, que querem continuar na dominação, que querem continuar apregoando o materialismo. Então, essas pessoas que não desejam o bem, perseguem aquelas que estão desejosas do bem. Então, se nós estamos perseguidos, se nós estamos aflitos, se nós estamos passando por situações onde nós temos que provar realmente que nós temos a força para enfrentar essa situação, que ela não é o ideal e ela não é o que Deus espera para nós, nós estamos sofrendo consequências de algo bom. Nós estamos fazendo o bem. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Nós estamos aflitos hoje porque ainda não estamos nesse processo mais desenvolvido do bem. Nós ainda estamos num processo primário. Mas vamos imaginar, nós já melhoramos um pouquinho, né? Vamos pensar o que Jesus sofreu. Hoje é a Páscoa. Nós estamos vivendo justamente esse período onde Jesus veio superar a morte e nos mostrar que o caminho de Deus é o caminho de Jesus. Através de Jesus nós chegamos a Deus e nós vencemos a morte se nós fizermos como Jesus fez, enfrentando os desafios, enfrentando as situações de violência que ele sofreu, de perseguição. E ele instruiu seus apóstolos, para que continuassem fazendo como ele fez e a palavra dele está aí até hoje nos nossos orações e cada vez a gente consegue compreender melhor as palavras de Jesus através agora do Espiritismo que vem nos mostrar que essa justiça divina, ela se faz principalmente pela questão da reencarnação, não é? Porque nós não conseguimos entender uma justiça onde um nasça tão pobre, tão miserável e o outro tão rico, com tanta fartura. Onde estaria a justiça divina, não é? Se sempre fosse assim, se nós só tivéssemos uma vida para enfrentar essas situações e para nos mostrar realmente o nosso lugar no mundo. Se a gente só viesse no mundo para ser humilhado, excluído, onde está então essa bem-aventurança dos aflitos? Onde está essa bem-aventurança de desejar a justiça? Não faz sentido. Agora, quando a gente pega essa ideia e coloca isso numa cadeia maior, a gente amplia o nosso olhar, a gente se afasta e entende as relações a partir de uma sequência de fatos, aonde todo mal que se fizer vai gerar uma consequência e, de alguma forma, isso retorna àquele que fez o mal, aí nós entendemos a justiça divina e aí nós entendemos também as desigualdades. A gente consegue entender que, muitas vezes, os nossos sofrimentos vividos na nossa situação atual foram provocados por nós mesmos, ou nessa existência ou na existência anterior. Então, a gente percebe aqui que qual seria, então, a causa das aflições, não é? A causa das aflições seria ou nós estamos desobedientes das leis divinas nessa existência, a gente não está seguindo de verdade essa convocação para o bem, para o desenvolvimento moral, para a justiça, para igualdade, ou nós estamos com necessidade de expiação sobre erros que nós já cometemos no passado. Aí que eu digo da justiça divina, né? Aquele que hoje, às vezes, está passando por uma situação de muito sofrimento, você olha e você fala, nossa, coitadinho, que judiação. Às vezes, aquilo não é um coitadinho judiação, é a justiça divina agindo para que aquele espírito, de alguma forma, ele saia daquele lugar e ele progrida. E, muitas vezes, é o sofrimento que vai causar esse progresso. Se a gente pensar quantas descobertas descobertas foram feitas e que hoje nós utilizamos aí na tecnologia, nos carros, nas mídias, que surgiram através das guerras, né? Então, tudo que é mal, Deus tira algo de bom. Então, nossas existências hoje, que nós estamos vivendo hoje, não é exatamente aquilo que Deus deseja para nós, mas é o que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Então, se nós estamos passando por uma situação de desemprego, de doença na família, de alguma coisa, também não vamos ficar imaginando, nossa, então eu mereço sofrer. Deus quer me ver sofrendo, por isso que eu estou aqui sofrendo. Não. Deus não deseja o nosso sofrimento. Mas, muitas vezes, pelo nosso coração endurecido e pelo mal que nós já causamos, eu não disse que todo mal vai gerar uma consequência. Então, nós estamos, muitas vezes, tendo a consequência daquele mal que foi feito lá atrás. Se a gente pensar, por exemplo, pessoas bíblicas que vieram demonstrar realmente essa situação para nós, João Batista, por exemplo. O que ele fez de mal naquela encarnação em que ele foi João Batista para merecer ser decapitado? O que ele fez de mal? Ele só batizou as pessoas, ele só fez o bem, ele só abrigou a bondade, ele só trouxe à tona a figura de Jesus para que Jesus pudesse realmente trazer a palavra dele como o Messias. Então, não haveria justificativa para ele sofrer tanto, mas, entendendo as reencarnações, ele teria sido Elias. E, como Elias, ele teria decapitado os pagãos. Ele teria causado esse mal aos pagãos. Então, nessa encarnação, aquele mal ele fez em nome de Deus. Ele estava agindo em nome de Deus, mas de uma forma equivocada. Não é? Porque está lá, não matará. Então, como ele feriu as leis divinas, ele sofre as consequências disso e acaba sofrendo também a sua decapitação. Então, o mal, ele, Deus não gostaria que nós sofressemos, mas a gente, muitas vezes, ainda não tem a capacidade de entendimento para compreender essas leis divinas e para agir dentro das leis divinas. Mas, tudo que nós fazemos, compreendendo ou não, gera uma onda de consequências. Agora, quanto mais consciência eu tenho, mais responsabilidade também sobre as minhas ações. Então, se eu já entendo as leis divinas, se eu já sei da justiça de Deus e eu continuo agindo no mal, eu tenho ainda mais responsabilidade do que aquele que age de forma ignorante e que não sabe exatamente o que está fazendo. Então, se a gente perguntar, mas então, por que uns sofrem mais que os outros? Por que? Alguns sofrem tanto, outros sofrem menos. Dentro disso que eu falei para vocês, vamos pensar numa historinha. Uma mulher estava no mercado e ela estava com o seu carrinho, já bem idosa, com um pouquinho de problema de mobilidade, e o seu marido também, mais idoso ao lado dela, reclamando que ela estava muito lenta, que ela não conseguia fazer as coisas direito. No que ela vai tentar ser um pouco mais rápida, ela bate numa prateleira de vidros e essa prateleira quebra e cai tudo no chão. E ela, desesperada, sai tentando catar os caquinhos ali do chão, ela sai tentando pegar, desesperada, e o marido falando, aí você não sabe fazer nada direito, onde já se viu? Olha só que vergonha que você está fazendo a gente passar, agora nós vamos ter que pagar isso daí, nós vamos ficar muito prejudicados. E, de repente, sai o gerente da loja, vê a situação, se compadece da mulher e fala para ela, calma, vai, vai, pode deixar, nós temos seguro da loja, eu arco com os prejuízos, a gente aciona o seguro e fica tudo certo, vai, vai tranquila. Ela levanta, ainda muito constrangida com a situação e se afasta, vai embora. E, conforme eles estão indo embora, o marido ali só faltava babá, né, de tanto ódio. no que eles entram no carro, conforme a confusão se armou, alguém acionou a polícia e a polícia chegou até o local. E eles vão saindo, o homem muito nervoso, no que ele vai dar ré no carro, ele pá, bate no carro da polícia. O policial sai, ele sai muito nervoso, começa um bate-boca, o que estava resolvido acaba na delegacia. Então, o que a gente percebe? Por que uns sofrem mais que os outros? E a atitude, né, do homem tivesse sido se acalmar, tranquilizar, o gerente já tinha assumido a responsabilidade, já tinha conduzido a situação, mas o ódio, a ira, a raiva foi tão grande que foi gerando uma onda de consequências que não tem nada a ver com a encarnação passada, não. É aqui mesmo, aqui e agora. É o que foi feito naquele momento. E isso gerou todo um transtorno que acabou complicando ainda mais a situação e tudo ficou muito pior. E se a gente pensar, se um gerente de banco, de supermercado, se compadece de uma pessoa que agiu de forma não intencional, se a pessoa se compadece disso, o que Deus pode se compadecer de nós? Como Deus agiria vendo que muitas vezes nós estamos na situação daquela mulher desesperada, pressionados, sem saber muitas vezes como agir, não é? Então, se um ser humano se compadece de outro, Deus não se compadeceria do nosso sofrimento? Ele também não nos diria, calma, fica tranquilo, eu estou aqui, vai em paz. Só que se nós, ao contrário de aceitarmos essa ajuda e realmente fizéssemos, como esse homem fez, de deixar a fúria, a ira dominar, a gente não conseguiria. A gente não conseguiria agir e trabalhar nesse bem. A gente não conseguiria ter uma atitude de acalmar a situação, de relevar a situação. A gente só iria piorar ainda mais as coisas. Então, qual é a máxima de Jesus? O que Jesus veio nos mostrar como a questão mais importante da nossa vida? Nós temos que amar ao próximo, certo? Se nós temos que amar ao próximo, a nossa função sobre o sofrimento é também auxiliar na dor de todos que estão à nossa volta. Não é só ficar preocupado com a minha dor, com o quanto eu sofro, com as coisas que acontecem comigo, porque aí eu estou agindo no egoísmo, eu estou agindo naquilo só do meu interesse, da minha vida. Então, a gente fala assim, nossa, nós estamos vivendo um período de epidemia da depressão, né? E realmente estamos, né? Eu como psicóloga posso dizer, o consultório está cheio de gente deprimida, está cheio de gente triste, está cheio de gente desesperançosa. Só que, o que nós podemos fazer com relação a isso? Ajudar aqueles que sofrem, porque se nós sofremos, muitos outros estão sofrendo à nossa volta. Então, ao contrário deste homem que imediatamente julgou a esposa, você não sabe fazer nada direito, você não presta atenção. O que que a gente pode fazer num momento como esse? Não piorar a situação, né? Não julgue a pessoa, não condene a pessoa. Todos nós erramos, nós precisamos de condescendência com os nossos erros. Então, tenhamos com os outros também o erro do outro, muitas vezes, não foi proposital. A pessoa não queria errar, a pessoa não queria cometer aquilo, né? Se a pessoa cometeu um erro proposital, o que nós podemos fazer é a corrigenda. E lá, olha, isso aqui que você fez está errado, não pode ser assim. Não é assim, né? Você pode orientar, você pode até, de repente, dar uma solução pela ação errada que a pessoa cometeu, principalmente os pais, tem esse dever com seus filhos, né? Tem o dever de instruir, tem o dever de corrigir, tem o dever de dar o próprio exemplo, o melhor exemplo possível. Então, se nós estamos ao lado de alguém que cometeu um erro, tenhamos mais cuidado, mais jeito. Nos coloquemos mais no lugar do outro, né? Então, vamos, se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado? Se fosse eu nesse lugar, se fosse eu passando por isso, como eu gostaria que fizessem comigo? Então, a gente faz com o outro, mas não espere a reciprocidade. Não é porque você vai fazer com o outro que, quando você precisar, alguém vai fazer com você. A reciprocidade nem sempre é direta, né? Muitas vezes você vai receber de outra pessoa que você nem espera. Mas aquela que você ajudou, aquela que você, de repente, auxiliou, você faz pra Deus, né? Não é nem pra pessoa. Não espere nada em troca. Então, quando você for conversar com uma pessoa que está sofrendo, ao invés de trazer respostas prontas, verdades, a partir da sua história, ouça mais, escute mais, pergunte mais. Não chegue na pessoa dizendo assim, ah, escuta, viu? Você precisou fazer isso, isso e isso. A sua vida está errada porque você não sabe fazer isso, porque você não sabe fazer aquilo, porque você é assim, porque você é assim. A pessoa já se fecha ali, não está nem te ouvindo mais, né? Então, você tem que tentar entender o que está fazendo aquela pessoa de daquela forma. E a tua compreensão sobre a situação vai fazer com que você tenha a palavra mais correta a ser dada. Porque se você já toma a frente e já quer decidir a vida do outro, você acha que você está ajudando, mas muitas vezes você está ainda piorando a situação. Uma pessoa deprimida, se você chegar pra ela e falar assim, ah, mas você é perfeito, olha teu corpo tão lindo, você é bonita, você é inteligente e você está aí nessa situação, a pessoa deprime mais ainda porque ela pensa, puxa vida, eu sou uma porcaria mesmo. Tenho tudo de bom, sou saudável, sou perfeita e não consigo ficar bem, e não consigo ficar feliz, tranquila. Eu sou uma porcaria mesmo, está tudo acabado pra mim. Então, tem frases que a gente fala, a gente piora a situação do outro ainda, né? Então, é preciso compreender por que será que aquela pessoa está naquela situação. Às vezes, nem ela sabe. Às vezes, não está relacionada exatamente a essa encarnação. Às vezes, são coisas que ela vem trazendo por gerações, por histórias e histórias de vida, né? Que nem ela se lembra, naquele momento está apagado da sua memória, mas está lá no seu inconsciente, está preso dentro dela. Então, ao invés de dizer, por que você erra? Pergunte, o que eu posso fazer pra te ajudar? Como eu posso te ajudar? E existe uma diferença muito grande entre tristeza e depressão. Não vamos confundir. A depressão é uma doença. Ela precisa de tratamento, ela tem uma causa, muitas vezes, orgânica. Ela é um mau funcionamento do nosso corpo e do nosso neurotransmissor. Então, ela é uma doença. Tristeza é um sentimento. Tristeza todos nós temos. E, neste mundo de provas e expiações, é quase que uma certeza inevitável. Nós ficaremos tristes. Nós estaremos, em algum momento, numa situação de decepção, de solidão, de desamparo, ou de perda, ou de incompreensão, de injustiça. Nós fatalmente passaremos por essas situações. Então, esperar viver num paraíso de felicidade, neste mundo, é estar um pouco alienado da realidade. Ou, então, não está também se preocupando com o próximo. Porque, no mundo onde existe tanta desigualdade e tanta dor e tanta doença, como nós poderíamos ser 24 horas por dia felizes? Nós estaríamos entrando aí no campo da loucura. Então, não dá. A tristeza é um sentimento que faz parte. Agora, eu sentir tristeza não significa eu ser uma pessoa triste. Qual que é a diferença? A pessoa triste, ela vive no desamparo. Ela vive numa sensação de que o mundo não é pra ela. De que ela é uma perseguida, uma vítima, uma pessoa que realmente não tem o seu papel e o seu lugar. Então, essa tristeza é uma tristeza de um vazio existencial. Isso é bem profundo e bem difícil de a gente cuidar. Agora, quando os nossos sentimentos estão linkados a essa justiça divina, e nós temos esse entendimento de todo, e a gente consegue entender que o que nós vivemos hoje não é pra sempre, é uma parte daquilo que nós precisamos pra nossa evolução, e que a evolução, muitas vezes, ela acontece de forma mais efetiva. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos tendo que nos transformar, aí nós entendemos que a tristeza faz parte, mas ela não é o todo. Porque o todo é o nosso caminho, aquele que Jesus nos conduziu, de dizer, vencereis a morte. A morte não tá aí pra nós. Nós estamos aqui como seres espirituais, que temos a vida inteira pela frente. Nós temos muita vida pela frente. Então, a gente não pode desistir, porque nessa situação atual, nós estamos enfrentando alguma situação que nos prejudica, que nos desampara, que nos causa perdas, que nos causa dor. Então, esse entendimento e essa ligação, esse relacionamento com Deus, um relacionamento de confiança, um relacionamento de certeza de que ele nos ama, e ele só quer o melhor pra nós, é o que vai nos dar a condição de sair desse lugar de tristeza e o enfrentamento pela busca da justiça, e o enfrentamento pela busca da igualdade, e o enfrentamento pela busca da melhoria da qualidade de vida, não só pra mim, mas só a todos que estão à minha volta. Então, pra gente entender um pouquinho, eu vou tentar passar pra vocês um videozinho. Eu tinha deixado aqui. 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 Tchau. 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 Então a gente vê, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Muitas vezes não está o mal, né? Mas nós vivemos uma situação de estarmos maus pela necessidade, muitas vezes, de nos opormos a essa opressão. Aquele cachorro nunca foi mal, mas ele estava agindo conforme ele era instruído, porque ele tinha algum tipo de recompensa que ele achava que era o que ele merecia. E aí ele agia de acordo com aquilo. O que a gente vê hoje com as crianças que estão aí no crime, na criminalidade, com 5, 6 anos, 7 anos de idade, e as pessoas falam, ah, são ruins, são maus. Não, eles querem o que toda criança quer, carinho, reconhecimento, atenção. Eles têm de onde? Da família, muitas vezes eles não têm. Então eles têm que buscar isso de que lugar? Eles têm que buscar em algum lugar, alguma fonte de nutrição afetiva. E muitas vezes eles vão buscar no lugar errado. Então, quando o amor verdadeiro, ele aparece, e a instrução real, ela surge, a gente percebe essa mudança. É possível fazer a diferença. Mas nessa causa, nessa questão da justiça, nós precisamos estar muito atentos, porque a nossa realidade hoje é uma realidade difícil, e é uma realidade que é muito... priva, muitas vezes, as pessoas daquilo que elas têm vontade de fazer, daquilo, dos desejos que são colocados para elas. São muitas privações. Então, o ser humano, às vezes, ele não tem condição, não tem entendimento de tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje para dar conta de tantas situações difíceis que ele tem que passar. E acaba agindo como aquele cachorro, ficando reativo a qualquer menor sinal de ameaça. E o gatinho também. O gatinho também, toda hora ele está com os dentões para fora, com as garras para fora. Mas isso não significa que seja maldade, mas significa realmente que existe essa necessidade do ser humano de ser acolhido, de ser visto, de ser validado nas suas necessidades. Então, Emmanuel nos responde a essa indagação, né? A mente invigilante pode instalar doenças no nosso organismo? A mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. Nós estamos preocupados com o coronavírus aí, né? Tem coisinhas mais importantes para a gente se preocupar também. Desequilíbrios e moléstia surgem também da intrudência e do desmanzelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagaram, que esquecem da higiene até se tornarem presas de parasitas, destruidores, que se encolherizam pelas menores razões, como no caso daquele homem que a gente falou, né? No início da palestra. Ou que passam todas as horas em redes de leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo, geram doenças para si mesmas nas atitudes de hoje, sem qualquer ligação com causas anteriores e existências passadas. Então, muitas vezes, o que nós estamos sofrendo hoje é pela nossa própria invigilância do momento, não é nem do passado, não. É por nós não termos a coragem de sermos bons em um mundo onde ainda existe a predominância do mal. Essa falta de coragem nos cobre um preço, né? Então, qual seria o caminho a gente seguir? Ele coloca, Não há um perdão mágico, gratuito, sem transformação interior e reparação dos erros cometidos, como tradicionalmente é pregoado. Não há demônios fadados à condenação eterna. Das ovelhas que o meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Jesus assinala que o conhecimento da verdade libertar-nos-á a todos os males, entre eles do egoísmo, da maldade e, certamente, do inferno eterno. Oferece-nos, no evangelho, a diretriz perfeita à conquista da saúde espiritual, que se estenderá aos corpos de futuras encarnações, e ao nos recomendar fazer aos outros aquilo que desejamos para nós e evitar a prática do mal aos semelhantes. Então, o caminho, Jesus já nos mostrou, né? Se o mal é predominante, sejamos bons. Se ainda existe muito egoísmo e muita maldade, nós não vamos conseguir tirar o egoísmo e a maldade do outro. Do outro a gente não consegue. Mas quanto de egoísmo e de maldade ainda está em nós? Então, essa reforma íntima, essa necessidade de depuração em nós dos erros, faz com que a gente consiga ter atitudes diferentes frente às situações que a maioria passa. Ou isso vai, realmente, a gente vai por um caminho de melhor e de progresso, ou a gente vai pelo caminho de sofrimento. Não tem muita escolha, né? Ou a gente vai aprender por bem ou vai aprender por mal. Como diz o ditado, você aprende pelo amor ou pela dor. Mas você vai aprender. Então, o convite que Jesus nos faz é essa reforma pessoal. Cada um no seu ritmo, a pressa é nossa. A gente não tem como apressar o outro. Dizer para o outro o que ele tem que fazer, dizer para as pessoas que estão ao nosso lado, aquilo que é o caminho melhor a ser seguido. Eu posso ter essa certeza comigo e ter a coragem de fazer isso por mim mesma. E isso vai gerar nas pessoas, no mínimo, uma curiosidade. Vamos querer tentar entender como é que a gente consegue passar por determinadas situações, como é que a gente consegue enfrentar determinados tipos de sofrimento, como é que a gente consegue se fortalecer coletivamente. Porque a grande questão para o sofrimento, muitas vezes, é não sofra sozinho. Busque apoio, busque ajuda. Não fique no seu canto, chorando, triste. É preciso que as pessoas se deem as mãos. Então, existem lugares onde a gente pode fazer isso. Existem situações onde a gente tem ali o caminho. Como no desenho, o gatinho mostrou o caminho para o cachorro. Ele falou, vem para cá. É para cá que a gente tem que ir. Para ir, não vai ter mais nada aí para você. E, na hora, ele fica meio com medo. Ele fica meio apavorado. Porque o novo assusta a gente. A gente tem medo daquilo que é novo. Mas ele teve coragem de enfrentar ali aquela dificuldade e superar. Ele transpôs aquela dificuldade. E se abriu para o novo. E o novo pôde chegar. E quando o novo chega, se você também está disponível para aquilo, você consegue absorver de uma forma melhor. Agora, se você também se fecha na dor, se fecha naquela situação de vítima, ah, então eu sofri, então eu não estou mais nem aí com ninguém, todo mundo é mau, ninguém está afim de fazer nada por ninguém. E se a gente se fecha nessa verdade, a gente também perde a oportunidade de ver essas aberturas que a vida vai nos dando e a gente, muitas vezes, não enxerga. Então, sair dessa posição de vítima para uma posição de enfrentamento é muito necessário para que a gente consiga, de verdade, superar as adversidades. E, conforme a gente já tem no próprio evangelho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, hoje, Páscoa, nós temos essa certeza. Jesus venceu o mundo. Ele nos disse o caminho para vencer. Não foi fácil. Não foi simples, não foi um caminho tranquilo. Ele sofreu injustiças, ele sofreu dores físicas, ele sofreu humilhações, ele sofreu privações, mas ele teve a coragem para fazer a diferença. Então, se existe um caminho para nós, é essa coragem para poder fazer a diferença. E cada um dentro do seu nível de desenvolvimento, dentro daquilo que consegue. Amar a Deus com todas as nossas forças, com o máximo do nosso entendimento, com o máximo da nossa vontade. Porque só assim a gente consegue superar o desânimo, a depressão, as perdas, as frustrações, os desamparos, os desenganos. Porque é com essa certeza e com esse relacionamento profundo com Deus. De ter a certeza de que ele venceu o mundo. Aliás, que Jesus. Jesus venceu o mundo seguindo o preceito que Deus colocou para ele. Ele fez conforme a vontade de Deus. Então, ele conseguiu fazer a diferença. Então, nós também temos que fazer o Pai nosso direitinho, né? Seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. A gente faz assim, né? Desde que seja parecidinha com a minha, né? A gente vai conversando. Mas Deus, muitas vezes, a vontade de Deus não é a nossa. Não é aquilo que a gente quer. Mas é o que a gente tem que passar para atingir essa visão que nós mantemos do todo. A gente, por mais que tente enxergar o todo, a gente não consegue. Porque, vamos dizer assim, você só consegue chegar até o alto do cume da montanha ali. No máximo do seu desenvolvimento, você chega ali. Mas Deus está muito além. Ele tem uma visão muito maior do que a nossa. Então, a gente nunca vai conseguir enxergar como Deus enxerga o mundo. Então, nós vamos tentar fazer o nosso melhor. da melhor forma que a gente consegue. Dentro do mais... O melhor que a gente consegue atingir no bem. Com as nossas falhas e com as nossas imperfeições. Mas num caminho progressivo. De escalada. A gente pode até parar um pouquinho, de vez em quando, aí numa escadinha, para dar uma respirada. Não estou a fim de progredir muito, não. Deixa eu quietinho aqui. Mas você para. Você nunca vai retornar a um nível anterior. Você vai subindo o degrauzinho. E se todos nós formos melhorando um pouquinho a cada dia, com certeza, hoje nós já estamos melhores do que no tempo de Jesus. E daqui para frente, apesar dessa desesperança, apesar dessa sensação de que a humanidade não está caminhando, é através do sofrimento que ela está caminhando. É através, muitas vezes, da reformulação do seu lugar no mundo, de ter que repensar o que nós viemos fazer aqui nessa terra, que não foi a juntar a prata e o ouro que são levados embora pelos ladrões ou corruídos pelo tempo, como Jesus já nos disse. Nós temos que começar a amealhar realmente os valores espirituais. Melhorando quem? Nós mesmos. Então, fica aqui o nosso recadinho para o dia de hoje. Nós estamos sempre nesse caminho. Nem sempre a gente está bem. Então, quando a gente não estiver bem, procura uma música para se estabilizar, assista uma palestra, escute uma história, né? Tente fazer algo realmente de melhor para você e para as pessoas que estão à sua volta e que o mundo, com certeza, vai ficar melhor. Obrigada. Então, nós agradecemos a nossa irmã Sandra pela palestra, pelos ensinamentos que ela tem nos passar aqui, que esses ensinamentos de Jesus, de bom ânimo, possam ser o nosso fortalecimento para que nós consigamos vencer as dificuldades íntimas, as tristezas e as frustrações que muitas vezes batem na nossa porta, que nós consigamos ter a humildade e construirmos essa paz de espírito, amando-o ao próximo como a nós mesmos. E agradecemos a Deus por essa manhã de domingo e que as suas bênçãos se propaguem em nossa vida e na vida de todas as pessoas no decorrer das horas, dos dias, dos anos que estivermos aqui neste mundo, que possamos realizar sempre o bem em nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Graças a Deus. Agradeço a todos que estão presentes e também àqueles que acompanharam remotamente e que no próximo domingo possamos novamente nos encontrar para aprendermos mais e nos renovarmos para o bem e para o amor. Graças a Deus. Obrigada. 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 Obrigada.